Bom, a concorrência, na verdade, o estudo da concorrência, é estranho fazer isso, é mais ou menos como autores organizam capítulos em livros, tá gente? É estranho falar de concorrência, a gente vai estar falando, continua falando da mesma coisa, continua falando das transações e continua falando das transações operando concorrentemente. Porque alguém pode dizer, mas a gente não estava falando de concorrência? Só que agora, a gente vai estudar uma coisa específica, a gente quer saber como a gente atua preventivamente, certo? Para que a concorrência ocorra garantindo as propriedades do acite, tá? É isso que a gente vai estudar agora. Então, a gente agora quer atuar preventivamente, a gente não quer mais. Ah, eu descobri que deu errado, não, não é isso, agora eu não quero que dê errado. Então, o que muda, o que a gente acabou de ver, para o que a gente vai ver agora, é que a gente vai estudar técnicas para garantir que não vai dar problema. Garantir, então a gente quer garantir a propriedade do isolamento e transações concorrentes. A gente quer preservar a consistência do banco na execução das transações. E a gente, então, para isso, a gente quer resolver esses conflitos, que a gente viu que esses conflitos de leitura e gravação, eles são a raiz do nosso problema. Tá certo? Para isso, a gente vai, primeiro, se perguntar, porque isso é fundamental e vocês vão fazer isso agora. Imaginem que vocês quisessem acessar concorrentemente coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Então, a gente poderia pensar, ok, eu quero fazer um controle de acesso de forma que eu permita ou não permita o acesso. Trave o acesso, faço acesso um de cada vez, tá certo? Então, imaginem que eu agora vou criar um sistema de acesso concorrente, porque o cara vai puxar um item, o outro também vai, e a gente vai começar a construir um sistema de travas, tá? De locks, como eles chamam, que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas a minha pergunta é, supondo que eu quisesse fazer esse sistema de travas, onde eu, por exemplo, não permito que pessoas acessem, que aplicações acessem ao mesmo tempo o item, ou tenham regras para acesso ao mesmo tempo, tá certo? Eu queria trabalhar com vocês, a pergunta é, quando a gente faz acesso aos dados, né? Qual seria as vantagens e desvantagens de trabalhar com alta granularidade ou baixa granularidade? Então, o que seria baixa granularidade? Por exemplo, eu travar o acesso a um disco ou a um diretório, tá certo? Ou baixa, alta granularidade seria arquivo ou byte. Então, vamos pensar um exemplo aqui, né, de acesso concorrente, tá? Se você estiver usando um sistema operacional puro e não um banco de dados, tá certo? Baixa granularidade seria, se eu começo a acessar, se eu abro um arquivo para acesso e uma outra aplicação tenta acessar, ela está travada e não consegue acessar aquele arquivo, tá? Isso seria baixa granularidade, eu travo o arquivo inteiro, mesmo que eu só esteja mexendo em um pedaço dele. Aí, o que seria alta granularidade? Eu posso, e o banco de dados vai fazer isso, eu posso descer e travar só coisas menores. Por exemplo, eu posso travar só uma tupla, ou só um registro, aquele que eu estou mexendo na hora. E aí, se eu estou mexendo, o outro não mexe, por exemplo. Tá certo? Então, o que eu quero perguntar para vocês é, supondo que eu fosse fazer o controle, e eu tenho a opção de fazer alta granularidade ou baixa granularidade, quais seriam as vantagens e desvantagens de eu escolher uma ou outra? Tá certo? Porém, manda a bala aí. Vamos voltar. Por que que nós falamos sobre isso? Nós falamos sobre isso porque agora a gente vai introduzir uma noção que vai ser fundamental para que a gente consiga fazer operações consistentes. Essa é uma coisa que foi desenvolvida historicamente em banco de dados e que até hoje é uma das maneiras mais eficientes de se tratar o problema da concorrência, que é a noção de bloqueio. Então, a noção de bloqueio é fundamental não só para resolver todos aqueles problemas que a gente mostrou na primeira parte, como também para resolver outros problemas e evitar que as pessoas, sei lá, que as aplicações gravem enquanto a outra está gravando, enfim, umas coisas mais específicas. Tá certo? Então, o que é a noção de bloqueio? A ideia do bloqueio é que você vai pegar um item de dado e vai associar a ele uma variável de bloqueio que vai dizer se aquele cara está ou não bloqueado para você fazer algum tipo de operação. Então, ele geralmente existe um item de bloqueio existe um elemento de bloqueio para cada item do banco de dados. Item pode ser a tupla, por exemplo. A tupla é bem comum. Se eu estou mexendo em uma tupla aí eu bloqueio até a tupla. Mas eu poderia, se eu quisesse, ia depender da natureza da aplicação, bloquear até um campo de uma tupla. Certo? Quais são as vantagens e desvantagens que vocês acham, por exemplo, de bloquear uma tupla ou o campo de uma tupla? Hã? A performance maior se eu bloquear coisas maiores, né? Assim, tipo o disco ou se eu bloquear a tupla inteira. Vamos falar tupla versus um campo da tupla. Qual é que você acha que tem performance maior? A tupla. A tupla. Eu bloqueio a tupla, certo? O que mais? Hã? A performance em termos da ação de bloqueio. Qual a ação de bloqueio que vai funcionar mais rápido? Como você está trabalhando com a tupla toda, é mais rápido, né? Porque o outro você tem que ficar bloqueando pedacinhos. Mas se você bloquear só o campo, pode liberar os outros campos para... É, aí isso é uma desvantagem de você bloquear a tupla inteira. É, se eu bloqueio a tupla e no fundo eu não precisava bloquear a tupla inteira, eu estou deixando de dar acesso a campos que o outro poderia estar mexendo enquanto eu estou mexendo de cá. Isso é uma desvantagem de eu bloquear a tupla inteira comparado com bloquear campos. O que mais? Ocupação de memória. Vocês acham que tem diferença? Qual é a diferença de memória? Atributo. Campo. Exatamente. Então, se eu bloqueio a tupla, eu só tenho um bloque, uma variável de bloque para a tupla toda. Se eu bloqueio cada campo da tupla, eu vou ter que ter uma variável de bloque para cada campo e eu vou ocupar mais memória. Então, a decisão do que eu vou bloquear está muito voltada a espaço, performance, etc. Certo? Quais são os tipos de bloqueio que geralmente a gente estuda que são os mais comuns? São o bloqueio binário e o bloqueio compartilhado exclusivo. O bloqueio binário é o mais basicão, assim, é o que a gente pensa logo de cara, não é? E como é que funciona o bloqueio binário? É, bom, vou citar, o item é bloqueado ou desbloqueado? Só. São esses dois os estados, certo? Então, quando você bloqueia o item, certo? Se o item está bloqueado para alguém, geralmente esse alguém é uma transação, então se o item está bloqueado por uma transação, nenhuma outra transação vai conseguir acessá-lo. Certo? Se o item está desbloqueado, o item pode ser acessado quando requisitado. Então, para isso, a gente tem duas operações atômicas, chamadas lock item e unlock item. Entenda item aí, uma tupla, por exemplo, ou um campo, depende da granulidade, tá? Mas vamos trabalhar aqui com a ideia da tupla, certo? Então, suponha, o lock item é um algoritmo muito interessante que foi bastante estudado em processamento concorrente, tá certo? Principalmente para evitar problemas de intercalação de operações no processamento concorrente. O que eu chamo de intercalação de operações? A gente não vai estudar isso aqui, porque isso aqui já foge um pouco do bunch de dados e a gente já está entrando em programação concorrente, programação paralela, tá certo? Mas a ideia básica é o seguinte, o sistema operacional, quando você tem isso aqui, a operação de lock, sendo executada em paralelo com uma outra operação de lock, e se ele resolver para otimizar a performance, intercalar as operações, pode dar problema, tá? Então, ela foi desenhada para evitar esse tipo de coisa. Como é que o lock funciona? Ele testa se o lock do item está zero, o que significaria que ele está liberado. Então, suponha que alguém chamou a operação lock. Ela testa se o lock do item do 80 a zero, se tiver zero, ele põe no estado 1. Então, ele bloqueia aquele item para ele. Então, eu estou imaginando aqui uma transação fazendo isso. Tá certo? Se o item não estiver livre, né? Ele vai entrar no else e ele vai entrar numa espera. Ele entra no modo de espera. Tá certo? É muito importante que vocês prestem atenção nesse funcionamento, porque tudo que a gente fizer estudar daqui para frente, depende de você entender essa história da espera. Então, a história da espera significa o seguinte, tem um cara que a gente vai chamar de gerenciador de locks, que ele vai botar você numa fila de espera, tá? E quando aquele item se tornar disponível de novo, você vai ser acordado e aí você tenta de novo fazer o lock. Ah, mas André, se eu já fui acordado porque o item está livre, por que eu tenho que testar de novo? Isso tem toda uma explicação, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que tem a ver com processamento concorrente e coisas que podem acontecer estranhas. De alguém pedir na hora que você sair da fila, não sei o quê e tal. Então, isso foi estudado longamente e foi considerado a melhor solução para você trabalhar com o algoritmo. Tá certo? Então, esse é um clássico algoritmo de lock. Todo mundo entendeu? O unlock, eu estou imaginando que alguém tenha o lock, então, esse controle é feito pelo gerenciador de locks, mas só pode pedir unlock quem tem o lock. Tá certo? Aí, na hora que ele pede o unlock, ele coloca o estado de lock em zero e aí, o gerente de transações vai ver quem é o próximo da fila que está esperando, tá certo? E vai acordar essa transação para ela ir pegar o lock. Certo? Ela chega lá, tem alguém esperando, acorda o cara, acorda aí, aí o cara vai lá pegar o lock. Então, quando eu tenho lock binário, geralmente, antes de ler x ou gravar x, eu peço lock. Se eu ainda não tiver. Tá certo? E eu vou dar o unlock depois de todas as operações de ler e gravar, apenas se eu tiver o lock. Tudo bem? Tudo bem? Quais são as limitações do lock binário? Eu vou falar para vocês um sistema que tem lock binário. É um sistema operacional. Windows, eu não sei se eu lembro, talvez sim também, né? Ele tem um lock binário. Você diz, você abre um arquivo, você trava aquele arquivo ou não, né? Você sabe, né? Ele é binário. Qual é a limitação do lock binário? Hã? Tá, mas, tudo bem. Vai ficar, você vai criar problemas de espera. lock, né? Mas, em que casos pode ser que eu poderia ter várias pessoas acessando ao mesmo tempo e não houvesse problema? Em que cenário, por exemplo, com uma tupla, eu poderia ter vários caras acessando ao mesmo tempo e não teria problema? Se fosse só leitura. Se fosse só leitura. Então, note, o problema desse lock é que ele não diferencia a intenção de quem está pedindo o lock. E, às vezes, a intenção do cara é só ler. Ele só quer ler. E aí, se eu só estou lendo e não vou gravar nada, eu poderia compartilhar o meu lock com outros caras que vão ler. Então, se os sistemas operacionais tivessem essa diferença também, suponha que você abriu um texto lá no OpenOffice. Mas, eu já digo de cara para o sistema operacional que eu só quero ler o texto. Né? Aí, o sistema permitiria que um outro cara também abrisse o texto. Alguns programas, algumas aplicações já resolvem isso no nível da aplicação, não do sistema operacional. No OpenOffice, se você tiver um texto aberto e você mandar uma segunda instância dele abrir o mesmo texto, ele pergunta se você não quer abrir só como leitura. Mas, não, isso não é uma funcionalidade do sistema operacional. Isso é uma coisa que o OpenOffice faz dele com ele mesmo. tá certo? Mas, se por exemplo, você tivesse duas aplicações diferentes fazendo a coisa naquele aqui, você não conseguiria porque o sistema operacional não tem esse tipo de funcionalidade. Bom, o exercício dois eu acabei de resolver. Tudo bem, vamos pular ele. Então, se duas operações que bloqueiam, que apenas leiam o registro, se precisam se bloquear mutilamente, não. eu entendi que isso é um problema do lock. Porque não é só para você não pegar o lock se ela quiser só ler? Não, porque o lock continua sendo necessário? Se eu só quero ler, mas alguém quer gravar, tá? Isso dá problema. Porque o cara pode gravar enquanto eu estou lendo. certo? Então, na verdade, eu tenho que diferenciar apenas. Não é que eu não pegar lock vai fazer que ninguém saiba que eu estou lendo aquele cara ali. E eu preciso dizer, ó, pessoal, estou lendo aqui, não entra agora. Ah, não, então eu preciso dizer todo mundo que vai ler ou escrever no arquivo só vai no lock se for escrever. É, mas aí é o seguinte, tem dez caras lendo. Aí tem um que vai e pega lá o lock para escrever. O que esses caras que estão lendo vão fazer? É, então. Porque aí tem que ter uma regra que diga. E é isso que a gente vai ver agora. Vai ter que ter uma forma de diferenciar quem está lendo e quem está escrevendo. E é por isso que se criaram locks que a gente chama compartilhadores exclusivos. O que é um lock compartilhado? O lock compartilhado é aquele em que a gente sabe que os caras que vão usá-lo só querem ler. Como os caras que vão usar só querem ler, tá certo? Ele pode ser compartilhado, tá? Então mais de uma transação pode empregá-lo. Mas ele não aceita que ninguém entre na brincadeira para gravar. Não pode. então enquanto a galera estiver ali compartilhando o lock, todo mundo ali de boa, na leitora, ninguém pode chegar lá para pedir para a gravação. Não pode. Vai ter que esperar se pedir. O que é um bloqueio exclusivo? O bloqueio exclusivo é para aquele cara que quer gravar. Esse bloqueio, ele vai servir somente para uma transação. Então na hora que alguém solicita o bloqueio exclusivo, se um item estiver livre, ninguém mais pode pedir lock nenhum. Ele fica com aquele lock sozinho. Certo? Então a matriz de compatibilidade é essa aqui embaixo. Se eu tiver um problema lock compartilhado, eu posso pedir outro lock compartilhado. Tá certo? Se eu tiver um lock compartilhado, eu não posso pedir um lock exclusivo. Se eu tiver um lock exclusivo, eu não posso pedir nem compartilhado nem exclusivo. Certo? Então o gerenciador de bloqueio é um camaradinha que vai gerenciar o bloqueio dos itens. Certo? E ele é quem vai ter a tabela de controle de bloqueio. Certo? O que é uma tabela de controle de bloqueio? Ele vai saber quem é a transação que está bloqueando. Então, o bloqueio é feito por transação. É a transação que recebe a propriedade do bloqueio. Tá certo? Qual item que está sendo bloqueado? Qual é o modo, se é, exclusivo, compartilhado? Tá? E quem é o próximo item que está sendo bloqueado por aquela transação? Tá certo? Por que o próximo item que está sendo bloqueado por aquela transação? Por quê? Isso fica fácil depois, quando uma transação termina, a desbloquear todos os itens. Eu pego e saio desbloqueando todo mundo se aquela transação está bloqueando, por exemplo. Então é uma espécie de lista encadeada. Então vamos ver como é que é um shared lock ou um lock compartilhado. Um lock compartilhado ele funciona assim. Se o item estiver no modo unlock it, então ele vai para o red lock ou shared lock são sinônimos. Tem autores que chamam de red lock, tem autores que chamam de shared lock e tem autores que usam os dois. É a mesma coisa. Então se ele estiver desbloqueado, ele passa para o estado bloqueado e uma outra coisa importante que eu quero que vocês observem é que o sistema controla quantos carinhas estão bloqueando. Então como ele estava desbloqueado, ele vai setar a variável para um. Tem um cara que está ali bloqueando aquele nível. Se na hora que eu pedi um shared lock já estiver um shared lock eu mantenho nesse estado mas eu acrescento um na contagem de quantos estão bloqueando aquele item. Está certo? Senão, ou seja, se eu pedir um lock e ele não está no lock nem está no shared significa que ele está no exclusivo. Concorda? Se ele está no exclusivo eu não consigo entrar com o shared. Então ele entra naquela famosa lista de espera onde o gerenciador de transação vai me avisar na hora que o item estiver desbloqueado ou que ele estiver passado para a shared. E aí volta e pede de novo. Tudo bem? O algoritmo de desbloqueio ele é muito parecido. ele testa se está desbloqueado se estiver desbloqueado ele põe em exclusivo. Porque ele só pode pôr em exclusivo se estiver desbloqueado. Senão ele vai entrar na lista de espera. Ele vai ser chamado quando acontecer a possibilidade. Como é a operação do desbloqueio? Bom, se o que está bloqueado for right lock for um bloqueio exclusivo ele desbloqueia e acorda e puxa o próximo que está na fila acorda o próximo que está na fila para a execução. Se ele estiver no modo leitura no shared lock ele subtrai 1 do número de bloqueantes e se o número chegar a zero ele volta para o estado unlocked e acorda o próximo cara que está na fila esperando. Tudo bem? Então usando esta política de locks a gente precisa sempre dar um error lock antes de transações que vão fazer leitura. Certo? E é obviamente você só pede o lock se você ainda não tiver o lock. O write lock vai ser antes das operações de leitura com intenção de gravação ou de gravação. Note por que leitura com intenção de gravação? Porque se você começa a transação e você já sabe que você tem intenção de gravar você já pede o write lock porque se não tiver o lock você fica na fila de espera antes de começar a brincadeira. Certo? Para você já está no meio do processo e depois você não consegue o write lock. E é claro que você só vai pedir se você ainda não tiver. E o unlock ele vai acontecer depois de todas as operações de leitura e gravação. Então você fez tudo o que você queria no item terminou você não vai mais usar aquele item para mais nada. Porque não é assim eu peço o lock para x faço e solto peço e solto não. Se eu sou uma transação e vou trabalhar com x eu faço tudo o que eu tenho que fazer com x depois que eu não tenho mais nada para fazer com x aí eu solto o lock de x e óbvio que eu só solto o lock se eu tiver o lock de x existe um negócio chamado upgrade and downgrade de lock o que quer dizer isso? Eu posso estar com read lock e dizer será que eu poderia passar para o estado de write lock eu posso fazer isso tá se não houver mais ninguém com share de lock naquele item ele me dá o write lock certo? senão ele vai mandar eu esperar o downgrade é mais fácil o downgrade eu posso estar com um write lock e eu quero descer para share ele desce na hora porque só eu que tenho o lock concorda? então ele desce para share e aí permite que outros caras usem aquele item tá bom vamos verificar como é que o lock trabalha quando eu estou usando as minhas transações então vamos brincar de lock agora eu quero fazer uma transferência de livros aquele da prateleira aquela mesma coisa e uma aquisição vocês lembram desses caras todo mundo lembra e eu fiz um plano de execução com as duas coisas concorrentes e eu disse para vocês que é possível que eu faça um plano não ser realizado tá certo? não é verdade? a pergunta que eu vou fazer para vocês e aqui a gente tem um plano ser realizado tá certo? tá vendo? a pergunta que eu vou fazer para vocês é ter um lock sempre me garante se eu usar essa estratégia de lock que eu ensinei para vocês sempre me garante que eu vou conseguir fazer um plano ser realizado vamos pegar esse plano e vamos colocar os locks nele e vamos ver se seria possível fazê-lo porque isso é muito importante vocês entenderem tá gente? muito importante vamos lá T1 ele vai ler X com intenção de gravar concorda? o que que ele faria aqui? um write lock é isso? ele faria um write lock T2 ele vai ler X com intenção de gravar é isso? ele faria o que aqui? um write lock é isso? o que que vai acontecer aqui? preste atenção porque a maioria não pensa o que está acontecendo e escreve planos errados o plano reflete o que está acontecendo tá certo? então preste atenção neste caso não vai ser possível continuar do jeito que está escrito aí por que não? porque T2 vai entrar na espera entrar na espera significa que ler X não pode acontecer até T1 soltar o lock então isso não vai acontecer e isso não vai acontecer porque T1 está T2 está esperando preste atenção que significa esperando gente porque tem muita gente que faz isso errado as pessoas às vezes fazem esperando como se fosse assim eu esperei isso aqui pulei e fui fazer o resto não existe pulei e fui fazer o resto tá certo? esperar significa que você para você não faz mais nada enquanto não te liberar não faz mais nada não segue adiante tá certo? então o que vai acontecer é que o T1 vai gravar o X quando é que ele pode soltar o lock conforme as nossas regras? depois que gravar o X então ele pode dar um unlock aqui é isso ele pode dar um unlock aqui e aí o T2 só vai conseguir ler na hora que ele deu o unlock que liberou então o ler X só pode acontecer aqui bom eu vou perguntar de novo é possível eu criar um plano não serializável usando locks pensem bem é possível um plano quando ele não é serializável ele envolve só uma variável ele pode envolver várias né vamos lembrar o exercício que vocês fizeram lá aquele exercício do slide anterior tinha algum deles que não era serializável tinha vamos pegar um que não era serializável lá qual era quase resolvendo o exercício de vocês lá vamos pegar um que não era serializável não é aqui não é aqui mesmo vocês concluíram o que que o segundo não era serializável é isso ah peraí que eu tenho a resposta do segundo ah não mas vamos pegar o segundo mesmo aqui sem a resposta esse B aqui vamos colocar esse B aqui vamos colocar esse B aqui aqui e vamos nos perguntar se somente o lock resolve o nosso problema tá certo até que ficou interessante assim né ele se esforçou vai a gente não pode dizer que ele não se esforçou certo é vamos ver se vai tem programa que não pega não adiantou é esse foi o ctrl shift V também é triste mas é verdade às vezes a gente tem que fazer isso na vida pronto ficou meio pequeno né vocês estão vendo em algum lugar a fonte de letra tem a fonte de letra em algum lugar mas eu não estou vendo esse cara aqui vocês concluíram que ele não é serializável é isso então vamos fazer o seguinte com ele vamos fazer o seguinte com ele ó isso aqui é a transação 1 não é isso essa aqui é a transação 2 que tem essas duas operações aqui ó eu vou resolver no espaço mesmo vai ficar meio tosco mas tudo bem tá gente aconteceu assim ó aconteceu isso depois isso foi assim depois isso depois isso e depois isso foi isso que aconteceu tá a pergunta é será que com locks bom porque que esse cara não é serializado vamos lá r é como é que vai ficar esse grafo aqui como é que vai ficar esse grafo a gente vai ter o x aqui peraí a gente vai ter as três transações pra começar né é por alguma razão ele não tá entendendo que eu quero riscar agora ele entendeu bom aqui t1 t2 e t3 é assim então t1 leu t1 leu x né então t1 tá aqui ó t1 t2 e t3 t1 leu x e alguém gravou x t3 não é isso então a gente tem uma resta aqui com x é isso é de vez em quando ele acha que eu não quero escrever por alguma razão bom então eu não tenho como colocar seta porque o sistema por alguma razão lá ele não risca mais bom mas aí nesse caso é seria isso ah eu acho que eu sei porque ele não tá riscando lá peraí deixa eu mexer nisso aqui pronto eu tô com o laço tô apanhando aqui bom aqui é x certo o que mais deixa eu tirar esses caras daqui vai e aí t3 pra t2 que tem um write e um read em x é isso o que mais 2 pra 1 write write no y é isso eu vou perguntar pra vocês agora o seguinte novamente se eu usar o protocolo de lock eu evito isso aí vamos colocar os locks aqui pra ver vamos colocar os locks aqui então a gente vai fazer o seguinte eu vou pegar esse slide vou copiar vou colar ele aí eu tenho uma duplicata dele certo ótimo não é esse que eu quero eu quero esse pronto ok bom deixa eu fazer o seguinte agora eu vou vir aqui pra parte de texto e eu vou criar espaços aqui pra eu poder anotar os locks tá então vamos botar uns espaços aqui pra eu poder anotar os locks aqui agora aqui vamos lá aqui eu vou ter o que uma leitura é um red lock é isso mas é no y é no y certo aqui ele vai dar lock vai porque ele não vai fazer mais nada com x concorda tá aqui ele vai dar o que write lock em y é isso é isso aí ele vai ler e vai gravar y e vai dar unlock y e vai dar unlock y e agora eu consigo dar um write lock y aqui e aí e aí aqui agora eu dou unlock y isso é assim e aí eu consigo dar um write lock não aqui é write lock né eu consigo dar um write lock x aqui consigo porque ele tá desbloqueado né consigo dar um unlock y consigo dar um unlock aqui aí aqui agora eu vou dar um read lock x e o unlock x e o unlock x eu usei tudo que eu falei pra vocês não usei fiz alguma coisa errada aí ele é serializável não é serializável não é serializável e aí e aí e aí é a pergunta alguém tem ideia de como é que eu evito que isso aconteça isso foi refletido longamente na computação longamente eles chegaram a uma conclusão simples na verdade então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam que a mais importante é os locks eles só são um instrumento eles não garantem nada não garantem nada eles só são um instrumento para garantir as coisas então o segredo não é usar locks é saber usar locks certo porque tem gente que acha que só usou lock e resolveu tudo não resolveu nada ainda nada a gente tem que saber usar o lock o que que tá faltando aí? o que que tá errado? o que que causou o ciclo? dá um lock no final da transação hã? dá um lock no final da transação resolveria? resolveria mas pô você força amizade, né? não sei se ele é o problema na verdade porque ele seria necessário, né? senão eu vou ter um jeito de resolver sem precisar abrir mão desse tipo de lock que pra mim ele é importante se você liberar no final da transação você vai conseguir resolver tá certo? mas aí você vai quase que transformar o negócio em serial assim quer dizer não vai, mas assim só se as transações não mexerem nos mesmos itens e blá 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 tá certo? o que que seria uma solução mais razoável? vocês conseguem imaginar uma solução mais razoável? não é isso? bom então eu vou anunciar o que é não vou explicar hoje porque a aula já tá quase terminando pra vocês pensarem refletir tá certo? imaginem que eu só que eu tenho uma fase chamada fase de crescimento cada vez que eu pego um lock certo? enquanto eu estou pegando locks eu só posso pegar locks no momento que eu soltar o primeiro lock eu, transação transação eu soltei o primeiro lock eu nunca mais posso pegar locks até o fim da transação então eu só posso soltar então é o que a gente vai chamar de two phase lock eu só posso ou pegar soltei o primeiro soltei e acabou acabou a brincadeira agora eu só solto tá certo? aí o primeiro fase lock eu estou garantindo pra vocês que não tem como fazer um plano não serializado não tem aí se vocês quiserem vocês testam em casa esse aí não nesse caso vai cair o mesmo porque não 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 porque você pode na hora que você não for usar mais locks e você pode querer fazer outras coisas você solta o locks e você pode você não precisa soltar todos de uma vez eu posso por exemplo pegar o lock do ipcon certo? e como eu não vou mais pedir lock logo depois de soltar pegar o lock do ipcon eu solto o do x o x fica liberado e eu nem terminei minha transação ainda mas por que que eu posso soltar o do x logo depois desse right lock aqui? porque eu sei que daqui pra baixo eu não pego mais lock entendeu? então não é no final é no ponto onde eu sei que eu não vou pegar mais lock dali pra baixo eu libero o peso vale pra todos os outros tá certo? pra todos os outros entendendo? legal e aí E aí